E aí, Yuta? Espera só um pouquinho que eu vou compartilhar o link da live na fanpage lá, beleza? Fala já, pá. Já volta aí, peraí. Compartilhar o link lá na fanpage pra ninguém chorar que eu não avisei. Compartilhar. Compartilhar. Pronto. Certo, certo, certo. Salve, galera. Beleza? Aqui é você no Japão. Então, passa o dedo no like aí e vem comigo. Vem comigo! Chegou! Bom dia pra quem tá no Brasil. Boa noite pra quem tá no Japão. Pra quem tá no Brasil, um ótimo domingo. Aproveite bem aí, ó. O final de verão de vocês aí no Brasil. A moleza vai acabar. Vai começar a esfriar aí também, velho. E pra mim aqui é só alegria. Agora é despedida do inverno. Logo mais... O Primavera chegando aqui no Japão. Aí é só alegria. Certo? E aí, galera. Vocês estão bem? Estão tranquilos? Deixa eu falar uma coisa rapidinha. Fazer um... Uma... Um desabafo rapidinho aqui antes de começar a ler comentário de vocês. E, tipo assim, falar pra vocês não ficarem preocupados que não aumentaram números de haters do canal. Vocês perceberam os últimos dois vídeos? Eu fiquei incomodado, hein? Eu fiquei incomodado. Eu fiquei... Pra vocês que assistem, é uma coisa. Pra quem produz, né? Quem tem canal no YouTube que tá assistindo aí agora e tem canal no YouTube, sabe do que eu tô falando. Porque a gente tem toda preocupação. Quem é produtor de conteúdo sério, né? Tem uns pangaré aí, uns babaca que faz pegadinha. Que não tá nem aí. Fala palavrão. Entendeu? Quem me conhece há mais tempo e é mais antigo no canal, sabe que eu fumo. Eu procuro não fumar. Eu bebo, mas eu bebo só nas lives de vez em quando e não encho a cara. Mas eu procuro, entre aspas, ser politicamente correto. Não dar mau exemplo pras pessoas em meus vídeos. Mas eu não sou perfeito. Eu também erro. Né? Não sou perfeito mesmo. E o Japão não é perfeito. Tanto que eu mudei o título do vídeo, né? Eu fiz a live na fanpage. Quem tá na fanpage assistiu a live. Foi quando que eu fiz a live? Sexta-feira? Sexta-feira à noite. Aqui no Japão. Sexta-feira cedo no Brasil. Eu não sou perfeito. Eu erro. Quem busca perfeição, vaza do canal. Eu não sou perfeito. Eu vou cometer erros. Eu procuro não errar tanto. Mas eu vou acabar cometendo um erro ou outro e não vou te agradar, velho. Certo? Não tô aqui pra agradar 100% do meu público. Tá? Eu não consegui agradar nem meu pai, velho. Quando ele era vivo. Então é complicado. Não consigo agradar meus filhos. Então a vida é assim. Certo? Mas o que eu percebi nos dois últimos vídeos do canal... É que eu joguei um vídeo extra, né? Do caminhão. Pra dar uma... Foi o seguinte, galera. O antepenúltimo vídeo... Do canal. Que é... Que eu fiz o... O borrachão. Fritei o pneu da minha moto. Pera aí que eu já leio pra vocês aí. Eu já leio os comentários de vocês, tá? Tô vendo que tem gente nova aí. Kelly Alves. A Kelly Alves eu já vi comentário seu, Kelly. Tudo bem? Mas tem uns veteranos do canal aí. O Ademilton. O Ademilton Silva, né? O Marcos Santinho. Então pera aí. Pera aí. É... No vídeo que eu fritei o pneu da moto 3 segundos, mano. Nossa! Aquele vídeo... Não foi a intenção, né? Foi meu final de semana vlog. Eu dei um rolê de moto. Coloquei a câmera atrás. Pô, desculpa se vocês viram minha bunda, né, velho? Mas eu quis fazer de um ângulo diferente, né? Porque sempre é no capacete. Quem tá mais antigo no canal, sempre vendo o vídeo no capacete. Um outro vlog, eu coloquei o vídeo no tanque da moto. Mostrou o painel da moto. Falei, ó. Vou colocar na traseira da moto. Pra eles verem o jeito que eu me posiciono, andando e tal. E dá pra ver o Japão também. Mas teve bastante críticas. Tudo bem. Isso aí não é o problema. Mas então, eu fiz... A gente faz vídeo, produz vídeo, edita o vídeo. E a gente tem a nossa vida particular, né? Eu trampo, eu tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho a Dani. Tenho a Dani? Eu tenho a Dani? Eu tenho a Dani? Ah, eu acho que eu tenho ainda, né? Tipo, como amiga que seja, mas eu tenho a responsabilidade também. Me preocupo com ela, cuido dela, enfim. A gente tem nossa vida. Meu trampo é corrido. Eu tô nessa transição de mudar de noite pro dia, né? Quem já é antigo do canal há mais de dois anos, aí sabe que eu mudei do dia pra noite, agora eu tô mudando da noite pro dia. Então, tá corrido pra mim. O horário tá indefinido. Vocês vão ficar sabendo melhor disso na quarta-feira, no final de semana, logo. Enfim, tem todo um trabalho de produção, edição e publicação. Tem uns youtubers aí que fazem umas edições zoadas, corrida, ou o cara manja muito, que fala que não dá trabalho editar vídeo pro YouTube. Depende do tanto de hora extra que o cara faz, a vida que o cara leva aqui no Japão. Pra mim é corrido. Tá? Enfim. E eu faço na maior da boa intenção. O meu canal, eu tento levar ele como mais de utilidade pública, ajudar, tirar dúvida. Mas eu faço uma gracinha ou outra. E eu fiz a gracinha lá, velho. E, sei lá, no impulso eu falei assim, pro meu vizinho lembrar que eu existo. Porque realmente qualquer um que sentisse o cheiro de borracha queimada ia lembrar que eu existo. E caíram de paulada em mim, velho. Até entendi, né? Falei, porra, fiquei na dúvida. Eu tava na correria. Tirei o vidro do ar por 3, 4 horas. Depois coloquei de volta. Só mudei o título e a tumbinei. Mas aí no antepenúltimo vídeo... Não, no... É, esse foi o antepenúltimo. No penúltimo vídeo, que foi quase atropelado por duas brasileiras... Caraca, velho. Eu acordei hoje cedo aqui, domingo cedo aqui no Japão, 8 horas da manhã. Eu fui dormir no sábado à noite. Ele tava com 29 dislike. Eu falei, até aí tudo bem, tá normal, né? Ninguém é obrigado a gostar. Aí eu acordei 8 horas da manhã, a hora que eu olhei assim, 62 dislike. Falei, nossa, velho. Que monte, né? Isso, 8 horas da manhã. Aí eu fui preparar meu café da manhã, pá. Em meia hora eu voltei, tinha 85 dislike. Em meia hora, 23 dislike a mais. Eu falei, não é possível. E não cresceu o número de like, só o número de dislike. Falei, não é possível. Em uma hora, deu 105 dislike. Em uma hora, de 29 que eu tinha ido dormir. Aí eu falei, não é possível, velho. Galera, eu sou o criador de conteúdo do YouTube. Se eu quiser dar um monte de dislike na conta, no canal de alguém, por raiva, por pirraça, eu sei como fazer. Você que entende um pouco de internet, aí sabe que dá pra fazer. Então, é... E ainda fizeram uma denúncia anônima pra mim, sabe? Os meus amados. Eu não vou citar nome, nem ensinuar quem foi. Mas uma pessoa que segue meu canal há bastante tempo, aí falou, eu sei quem é. Eu falei, você sabe ou você desconfia? Não, eu imagino quem seja. É uma pessoa só que gerou esse monte de dislike nos meus dois... no penúltimo, no antepenúltimo vídeo, pra denigrir a imagem do canal. Claro que denigre. Você entra pra assistir um vídeo. Eu sou assim, quando eu entro, tem muito dislike, eu nem perco meu tempo pra assistir. Então, inveja. Certo? Mas, ó, tem inveja, velho? Se dedica pro seu canal, faz seu canal crescer e não se preocupa com o canal dos outros. Eu não me preocupo com o canal de ninguém, velho. Entendeu? E a vida continua. Beleza? Se você me assiste, que você me assiste pra dar dislike, segue sua vida aí, parceiro. Beleza? Que o teu canal dê certo. Porque é uma bosta o seu canal. Vai que ele dê certo. Um abração pra você. É... Enfim. Mas vamos lá. Só foi um desabafo. Só porque... Eu já desconfiava, mas aí vieram me falar ainda, velho. Aí eu falei... É porque... Deu muito a entender. Porque não cresceu o número de like. O vídeo não é tão pejorativo, tão ruim assim, nenhum dos dois. E... Cresceu em uma hora. Muito, muito dislike. Então, eu sei que tem como fazer isso, né? Você... Assim como tem como gerar visualização pra vídeo, tem várias formas de... Você... Ajudar ou ferrar com o canal. Então, vai cuidar do seu canal aí, que você ganha mais. Tranqueira. Ou você me ama, né? Quer casar comigo? Tem sorte que eu gosto de mulher. Eu ia dar umas palmadas na sua... Então, vamos lá. Mas ali não foi questão de maldade, não, parceiro. Foi questão de inveja mesmo. Maldade é uma coisa. Você dá um dislike porque você não gostou do vídeo, ou porque você não gosta da pessoa. Se eu não gosto da pessoa, eu nem vou no canal da pessoa, já nem me inscrevo no canal da pessoa. Vai ter uns... Uns idiota que não gosta, se inscreve, assina o sininho pra seguir, pra dar dislike. Tá ganhando o que com isso, velho? Entendeu? Tá ganhando o que com isso? Quando eu não gosto, eu nem acompanho a pessoa. Você tá louco. Não quer aparecer. Tá deitada na cadeira ali. Seus vídeos são excelentes, irmão. Mas ficaria melhor você gravando com a Dani aqui no Quênia. Bora, manda o dinheiro da passagem que nós vamos, velho. Eu tenho um morro de vontade de conhecer esse lado aí, velho. Ô, Cauê, tem um conterrâneo seu aí, velho. Um conterrâneo seu é ótimo, né? Tem um outro brasileiro, eu esqueci o nome, Alex, eu acho, mano, que comentou recentemente em algum vídeo do canal, Cauê, que ele tá no Quênia também, né, parceiro seu aí, mano? Bom, primeiramente, galera, primeiramente, não, segundamente, terceiramente, sejam bem-vindos os novos inscritos. Não se assuste com o meu desabafo. Tá? Eu não sou de muito mimimi, não. Eu sou sentimental. Quem me conhece sabe que eu sou, mas eu não sou de muito mimimi, não. Um pouquinho, às vezes, eu faço. Tá? Ó, eu tô todo vermelho e preto hoje, vermelho e preto, tudo... Eu tô totalmente meio que YouTube, né? Porque o YouTube é vermelho e preto. Eu visto a camisa. Ó, plataforma. Paga eu, mano. Ô, Japão 979, vai levar bate-chicotada, hein? Adriano Santos, o crescimento do Yuji incomoda os invejosos. Incomoda, né, mano? Quem é menor se incomoda mesmo. Quem é menor e tem inveja, né? Tem até gente maior que tem inveja. Emerson Mitsui. E aí, Yuji? Vai ter evento de Drift em Shinjiro domingo agora, mano? Não tô sabendo não, velho. Não tô sabendo não e... Eu acho que eu tenho compromisso no fim de semana que vem. Wesley Santos. Salve, Yuji. Fala um salve na Dani. Não é Dani, mano. Com um I. José Inácio. Tudo bem com você? Manda um abraço pra Olimpia, Mato Grosso. Um abraço mandado. Elton Júnior. Mano, seu canal tem tudo pra crescer muito esse ano. Espero que sim, mano. Essa é a intenção. Kelly Alves. Ahá, obrigado. Sinceridade é tudo. E a Meite. E aí, maluco? Carlos Salles Júnior. Tá todo flamenguista. Não, mano. Nem flamenguista, nem contra Flamengo. Thiago Oliveira. Cauê. Na equipe que trabalha, não tem Alex. Mas vou checar. Puta, velho. Eu tenho que ver lá o nome dele. Mas eu acho que é Alex. Kaique UYR. Virou youtuber monstro. Tóxico BR. Mano, meu sonho é ir morar no Japão. Tem 18 anos. Mano, que seu sonho se realize. Torço por você. Ebert Oliveira. Primeira vez que consegui ver uma live sua. É live. Um abraço. Seja bem-vindo. Mano, faz qualquer pergunta aí que a gente tá lendo. Luciano Márcio Santos. Ele retratou a mensagem. Sua estante tá show. Goku, Kamen Rider, Gundam. Pois é, mano. Tem o Godzilla também. Tem o... Eu acho que é o GoGo5. Ou... Como é que é o nome do outro grupo lá? Aqui, ó. Aquele que tem 5. O vermelho é o líder. Certo? Ah, enfim. Jogos no sofá. Luciano, Goku, Silvia Suzuki. Boa noite, Udi. Não liga para os invejosos. Não, foi só um desabafo e uma satisfação pra vocês que são meus queridos. Porque realmente é assustador, né? Você que é seguidor do canal chega lá e vem. Fala, puta merda, 105 deslike. É muito. Eu acho que é um... Tipo assim, pela proporção de like que não chegou a 500 like o vídeo. 105 deslike é uma proporção... Tá perto, sabe? O like do deslike. Então assusto. Eu me assustei. Mas aí deu na cara que é um pangaré só. Tô nem aí. Eu sei que a maioria gosta. Diogo N. Souza. Top o vídeo da formigona. Mano, tem vários. Tem uma playlist eu com a formigona. Que faz dois anos que eu tô com a formigona. Dois anos e meio já. E não pretendo trocar de moto. Não perguntaram. Eu não tô afim não. Eu gosto dela, velho. Vamos ficar com ela aí até há algum tempo ainda. Vou trocar de carro agora, né? Mieken, Suzuka. Só que... Só que não neva. Aqui em Ice também não nevou não, Kaique. Fez frio pra caramba, mas não nevou não. Quero ver videozinho novo, novo, novo trampo. Então, na verdade, o Adenilton Silva, eu não comecei. Fala, Carol Fonseca. Eu não comecei o trampo novo ainda, mano. Eu tô de dia, mas eu tô fazendo trampo do meu chefe, mano. E o meu chefe trampa, hein, velho. Aquele japonês trampa, hein. Trampa mais que eu, velho. Sério mesmo. Eu fiquei com dó dele essa semana. Rola aqui, ó. Ó, vou apresentar pra vocês. A Dani. Fica quieta aí, do meu lado, pelo menos. Você, pelo menos, preenche a tela. Preenche a tela. Tem um monte de coisa pra encher na tela. Caramba. Ô, sério. Eu falei pro meu chefe. Falei, rapaz, você trabalha mais que eu, mano. E eu ganho mais que você. Não, eu com certeza ganho mais que eu, né, velho. É o dono do bagulho. Mas falar uma coisa pra você. Sexta-feira, o sueco é aqui, hein. Sexta-feira, eu entrei sete da manhã. Oito da manhã. Sexta-feira, eu entrei oito da manhã. Trabalhei até sete horas da noite, sem intervalo. Paramos vinte minutos pra comer, velho. Vinte minutos pra comer. Aí ele ficou com dó de mim. Ele falou assim, vai embora pro meu Lex. Falei, ah, vou. E vim embora com o carro dele. Eu sigo o canal há bastante tempo. Da época que você ainda trampava de dia. É, já faz um tempo. Faz o quê? Um ano e meio de noite? Salve, Dani. Novinha. Que novinha, mano. A Dani tem cinquenta e dois anos. De Japão. Ai, não posso falar palavrão. É. Cagar não é palavrão. Cagar não é palavrão, não. Eu vou cagar daqui a pouco. Vai despecar. Pronto. Oxi. A dona Dani estava aí. Como assim? Quietinha todo esse tempo. Ela é tímida. É, eu sabe. E depois eu vou falar, fazer uma fofoca aqui. Uhul, fofoca. Você no Japão fofocas. A Dani falou que depois de toda essa turbulência que ela viu passando esse fim de semana, que esse monte de dislike, palhaçada. Véio, não é a questão só do dislike. Como eu disse, a maior parte foi uma pessoa só. Mas teve os haters também. Eu até... Eu salvei os comentários. Eu vou ler um pra vocês. Cadê? Haters. Eu criei uma pasta. Hater, hein? Toma cuidado, hein? Eu vou expor sua foto e seu nome em um vídeo. Seu palhaço. Fica me xingando aí. Quer ver? Ah, deixa eu ver se eu pego um aqui pra ler pra vocês. Danilo, meu querido Danilo, seguidor. Que ele disse que já me segue há seis meses. Nossa, quanto tempo, Danilo. Ele falou assim, não, eu curti o vídeo. O canal já foi melhor. Tem necessidade de você queimar o pneu? Ah, velho, você me segue há seis meses? Pode sair do canal. Tem gente que me segue há muito mais tempo aí. Sabe como eu sou, mano. Me conhece, entendeu? Então, eu já li um comentário pra vocês aí e pronto. A Dani tá brava comigo. Ela fica brava. Ah, fica vermelha, não. É reflexo. Não é reflexo, só busca. Tá parecendo um pimentão algum monte? Pimentão, velho. Chama de formigão. Não, formiga não é vermelha. Não tem o braço vermelho, tem a bunda vermelha. Sai da live. Não, é melhor. Tá vendo como é melhor a Dani ficar fora da live? Ai, gente, ele chama. Já tô falando da minha bunda na moto. Você vai falar que formiga tem bunda vermelha, mano? É, não tem braço vermelho. Bom, eu nunca vi essa bunda. Eu mesmo, respeita aí, mano. Você quer que a Dani dá uma voltinha pra quê, mano? Você quer que eu dê uma voltinha pra você, ô safado? Tá, dá uma voltinha pra você. Fala, Márcio Akiama, beleza, mano? Saiu de Teixeira. Manda um salve pra Okazaki. Um salve pros Okazakianos. Olha. Yudi, tá com som automotivo ainda? Ou já passou? Tô, mano. Me procura no inbox lá da fanpage que eu vendo pra você. Na verdade, tá meio negociado já, né? Mas eu vendo, mano. Eu sou mercenário. Eu vendo até meu boné. Ah, boa. Olha, eu já ia levar um gancho aqui. Já ia levar um afumado. Essa Dani é um barata. Eu não sou? Eu sou o quê? É uma barata? Ela é um barata e eu sou uma barata. É o contrário. Yudi, tá na ajuda. Aí, tá vendo, palhaço? Você me respeita, viu? Foi, Mônica. Boa noite, Yudi, Dani. Boa noite, Mitsuru. Fala, Rogério Arai, de Suzuka. Fala, Xará, beleza? Cauê, você tá muito frio aí em Inishio? Eu não moro em Inishio, mano. Você nunca tem... Acho que tem dois aí que sabem onde eu moro. Se falar, eu mando matar. Mas vocês nunca vão saber onde eu moro. Eu tenho medo de ser sequestrado. Já pensou? Pedir... Como é que fala? Não é indenização. Pedir resgate pra Dani. E eu falo, não, pode ficar com ele. É sabe isso. Não, ninguém voltou, não, mano. Ela fica aqui, fim de semana, enchendo o saco. É sabe isso, eu vou falar. Ninguém voltou, não. Ela mora no apartamento dela, eu moro no meu. Só que ela fica aqui, cara. O urso barrigudo morreu de cirrose, mano. Nunca mais vi ele. Não vai aparecer o urso barrigudo. Marcelo Sato. Boa noite. Fala, Marcelão. Beleza, mano? Salve, mano. Eu ouvi dizer que vai liberar o visto para quem não é descendente. Isso é verdade? Mentira, mano. Quem te falou isso tá mentindo. Pra quem não é descendente, libera a visto. Mas tem vídeo no canal explicando a forma, tá? São vistos específicos. Ou se você casar com uma descendente, beleza? Wesley Santos acertou onde você mora. Na sua casa. É. É um monte de gente bedelhuda aí, mano. Quer saber onde eu moro pra quê, velho? Você vai mandar dinheiro? Presente? Criei uma caixa postal do canal aí. Até hoje não recebi nenhum presente. Vocês são tudo tão duro, velho. Tem superchat que vocês podem depositar mil reais na minha conta por pergunta. Mil reais? É, no mínimo, né, velho? É claro. Já pensou? Quantas pessoas tem agora aqui, ó? Vamos fazer uma conta rápida. 82 pessoas. Cada uma depositar mil reais. São 82 mil reais. Eu vou passear no Brasil e vou te dar um beijo na tua casa aí. Eu falo, ô, parceiro. Na casa de 82 pessoas dá pra ir. Eu vou. Eu vou. Vai, milão cada um. Milão cada um. Milão, meu parceiro. Que beijo caro esse. Ah, e se jogam no sofá, fala que a gente procura depois. Foi ele que procura na caixa disso? É, foi. Você mora em Aite, perto de Nagoya. Justamente, Diego Coelho. Eu moro em Aite, próximo a Nagoya. Você é um pobre, pô. Bom dia, eu sou de Londrina, Paraná. Ela é mais simpática que você. Vai! Faz tudo não. Não, velho. Então, não precisa seguir meu canal, mano. Porque o canal é meu, né, dela? Tadinho, não ganhou nada. Não ganhei nada. Tá mais fácil você mandar mil pra cá. Não, mano. Não tem dinheiro, não. Aqui em Toyama, nevou até a cintura. Tô ligado, ô, Fabião. Amigo meu, mora em Fukui aí, velho. Em Xen. E, nossa, velho. Ele postou uma foto, eu compartilhei na fanpage lá. A neve tava da altura do carro dele, velho. Falei, tudo bem? Qual o seu posicionamento sobre a intervenção do exército na segurança do Rio de Janeiro? Nada é gasa a declarar, mano. Tô igual a música do grande Gabriel Pensador. Nada é gasa a declarar. Melhor não falar sobre política. Londrina na live. Os paranaenses aí. Os pé vermelho. Gosto muito do Paraná, velho. E aí, Dani? Quando você vai fazer um canal pra você? Não interessa, não. Bate-chicotada. Palhaço. Quer morrer, mano? Eu tenho uns contatos aí na ZL. Vou mandar pegar o C no caminhão. Você vai ver só. Acordar pelado, amarrado numa árvore. O canal dela é esse aqui, ó. 44 centímetros de bíspis. Quer saber o que é 44 centímetros de bíspis? Pega uma fita médica e põe no seu. Você deve ter uns 20. Olha lá. Carol Fronseca. Tá indo numa exposição do Renato Russo. Hoje é o último dia. Vai rolar o show do aborto elétrico. Dá hora. Legal. Ana Paula Oca. Oi, tudo bem, querida? Cícero Ramon. Fala, Yudi. Boa noite. Voltamos à diferença de 12 horas. É, justamente. Fiquei sabendo. Yudi, a Yakuza tá fraca ou... Hã? Cadê? Tá fraca ou influencia fortemente o governo japonês? Mano, não sei te dizer, hein, cara. Não tem nenhum contato no governo. Mas a máfia controla boa parte do Japão, sim. Se controla o governo, já não sei. Dani, faz um canal pra você. Ela faz se ela quiser, mano. Não fique assim. Não, começa com conversinha com a Dani, eu dou coice mesmo. Dou patada, hein. E se persistir, eu deixo de castigo meia hora. Perde o resto da live. Olha lá, prende o cabelo de novo, Dani. Vai ser castigado. Silenciar o usuário. Não, para. O que é isso, mano? Tá com cara... Tem mais perguntas lá. Cara disse aí, de prende o cabelo? Dani, você tá banindo da live. Então eu não vou banir. Eles vão banir você. Cinco minutos. Tá bom. Aí, para as gracinhas. Pronto. Você no Japão, nome do canal. Não é Dani no Japão. Yudi, você lembra que fazia videozinha do anoite na farmácia? E viu um atropelo. Não esqueça esse vídeo. Quando vai voltar a fazer vídeos em restaurantes com a Dani? Falou da Dani também? Eu sei, Manoel. Você tá doido, mano? Maro JP. Não tem nenhum contato no governo. Foi boa. É, eu não tenho não, mano. Patrícia é meio desligada. Você sumiu. E aí, tudo bom? É, talvez... Vontade de passear no Brasil eu tenho todo fim de semana. Mas é caro. Eu tô com planos de talvez ir no final desse ano ou no começo do ano que vem. Não tem nada certo ainda. Eu não tenho ciúmes da Dani. Eu tenho ciúmes do canal, parceiro. Eu tenho ciúmes do canal, mano. O nego fica... Ei, Dani, Dani, Dani. Eu tô fazendo o que aqui? Próxima live com o nariz vermelho, beleza? Tá rachando de rir. Você vai ser banido daqui a pouco já, pá. Balboa DJ. Salve o de você. Já ganhou a placa do YouTube? Não, a placa é com 100k, mano. Eu queria ganhar essa placa esse ano, né? Vamos ver. Compartilha os vídeos do canal aí. Apresenta um amigo. Cada um de vocês apresentar um amigo já dobra. Já dobra o número de assistentes telespectadores na live. Manda um salve, Ilde. Comecei a seguir seu canal quando no seu rolê você filmou um fusquinha, mano. Tem muito fusquinha no Japão? Tem. Ô, Marcos Paulo, seja bem-vindo, mano. É recente aí no canal. Tem vídeo no canal mostrando outro fusca. Eu acho que eu indico naquele mesmo vídeo lá. Outro fusca. Uma Kombi. Tem bastante carro da Volkswagen aqui no Japão. Os japoneses gostam muito de Wagen. Eles falam que é o Wagen. A Formigona é considerada a moto velha no Japão? Claro que não, mano. É 2010 a moto. Tá com 8 anos de uso. Por que essa pergunta, mano? Você achou minha moto velha? Eu não acho não, mano. Tanto que eu tenho dó de ir moer ela no circuito. Eu não tenho amigos. Ué, você não é meu amigo, Yamete? José Inácio. Ficou top o lugar que você faz as lives. Parabéns. Obrigado, mano. Yudi, você ia acusar, mano? Sou, velho. Ia acusar skinhead. Alex Ferreira Costa. Salve, salve, Yudi. Direto de Recife. Ligadão. Um abraço para os meus amigos de Recife. Rapaz, a Dani completa o canal. Ai, eu tô banida. Desculpa aí. Vou banir você da sala. Desculpa, desculpa, desculpa. É, o Adenil tá perguntando se eu vou pegar o Skyline GTA, o R34, né? Talvez, mano. Não é certeza não, tá? O preço tá meio salgado, velho. E eu não ganho nada do YouTube. É dinheiro meu, do meu bolso, entendeu? Então, tá complicado, velho. O Diego, ele falou que não acha velha, não. É porque aqui, como o pessoal troca muito, né? Não, mas é que tá o Diego, né? Desculpa se soou meio grosso a minha resposta. Mas não, não foi isso, não. É porque eu tenho ciúmes da formigona. Da Dani, não. Da formigona e do canal. A Dani, a gente sempre confiou um no outro. Sempre teve respeito um pelo outro. Enfim, é... Mas eu tô dando preferência. Eu até pensei em trocar de moto. Ou, de repente, até vender a moto pra inteirar o dinheiro. Pra ficar mais fácil de trocar de carro. Mas eu tô dando preferência em trocar de carro. Pegar um carro esportivo, beleza? Opa, Black Jack Car Club. Que que é isso, mano? Blair. Tem carnaval aí no Japão naquele momento? Hum? Aí a gasosa é barata. Posso comprar esse carrão? Velho, eu garanto uma coisa pra você. Emanuel, a minha geladeira, a minha barca, pelo peso dela e o motor 2.4, 2.400 cilindros... 2.400 cilindradas, desculpa. Bebe igual um carro esportivo, mano. A minha barca tá fazendo 8 com 1 litro, 7 com 1 litro, entendeu? E a gasolina aqui no Japão é mais ou menos o mesmo preço da gasolina e do Brasil, velho. Só que aqui a gente tem um poder aquisitivo melhor. Nosso salário é um pouco maior. A Dani vai voltar pra live, mas sem conversinha, beleza? Se não encerra a live. Brincadeira é uma coisa. Tem limite. Minha paciência também. E eu tô sem esse fim de semana, hein? Ah, é o clube de carros dele. Tá tudo bem atrás? Véi, eu não tenho tempo, mano. Desculpa, não é desfeita. Eu não tenho tempo de administrar nem o canal, velho. Tá corrido. No Japão é troca-troca de mulher e carro. Aí eu já não sei, mano. Sei o que tá falando. A mulher largou de mim, nem por isso eu tô com outra, entendeu? Eu preferi ficar beliscando o... Oh, não pode fazer isso, não, velho. Vai ser banido da live de novo. Quem tá desrespeitando a live, hein, mano? É o litro? Eu posso. Olha lá, começou as gracinhas, o chaveiro. É o litro da gasolina? É. Não, isso é verdade, Balboa. A gasolina do Japão, ela é bem pura mesmo. Ela é bem... Não, não é que ela é pura. Ela é menos misturada do que a do Brasil. Ah, depende do poço, né? Porque tem aquele outro poço lá. Patrícia Aoyagi. Tô te assistindo... Eita, aqui do Mato Grosso do Sul. Muito top o canal. Muito obrigado, Patrícia. Seja bem-vinda ao canal. William Rizardi. Eita, que dedo foi esse? É, não é que tiro foi esse, né? Mas aqui, ó. Tá coçando. A Dani não tem jeito não, mano. Ela vai ser banida daqui a pouco de novo. Faz um vídeo você no Donk. Eu acho que tem no canal, hein, velho? Tem. Tem um vídeo no Donk. Só que não é um vídeo bem detalhado. Porque, cara... Maior parte dos lugares aqui no Japão, das lojas aqui no Japão, são proibidos filmar, velho. Então é complicado. Tem uns youtubers aí mais cara de pau que filma na cara dura. Nossa, velho, tá... Eu tô piscando até embaçando. Acho que eu tô com remela no zóio. É cansaço, galera. Tô só o pó da bagaceira. Entendeu? Mas as lojas aqui no Japão é proibido filmar, velho. Então é complicado, hein? Véi, eu conheço o Igor, mano. O Igor é meu amigo, velho. Já troquei uma ideia com ele, mas não tem essa de ele vender um carro, um Sanyon, pra mim barato. O Igor é meu amigo. Ele até deu uma opinião aí de um carro. Um abração, Igor. Sei que você não me assiste, mas... Um abraço aí. Ele não tem tempo nem de ver os vídeos dele. Ele vai assistir eu. Ah, você tem raiva dos bozozocos? Não, mano. Nada contra. Nada a favor também. E o de passeio é tomar corona só por sua causa, parceiro. E não gostei. Ah, e gostou. Ah, e gostou. Não troca por outra. Mano, mas não gasta na cerveja. É muito cara no Brasil, velho. Toma Bud. A Bud é mais barata, já que você quer tomar cerveja importada. Eu acho que é a Heine que é mais barata. Eu não ganho... Aqui não gosto não. Eu não ganho nada da corona, hein, galera. Pra fazer propaganda. Tem muita gente começando a tomar corona por minha causa. Eu não faço isso, não, velho. Toma o que cabe no seu bolso, velho. É que aqui no Japão... Eu pago um pouquinho mais caro na corona do que na cerveja japonesa, entendeu? Porque a cerveja japonesa é muito amarga. Eu não curto cerveja amarga. Cara, eu nunca entrei no patinco nem pra jogar, Anderson. É interessante, mano. Só que aí é que tá, né, mano. Eu corro o risco de entrar pra fazer um vídeo no patinco e sair de lá sem os dedos. Porque a máfia é dona do patinco, velho. Não pode filmar dentro do patinco, não. Não pode filmar, mano. Você acha? Se eu aparecer sem dedo aqui... Ah, publiquei o vídeo do patinco, mas sem os dedos. Foi por causa do Anderson. Ô, Luiz Fernando Santos, seja bem-vindo aí pra Nagoya, o Japão. Vai chegar aqui dia 21 de março. Toma corote que é dois reais. Olha o cara que derreteu o fígado do outro, mano. Yudi, você mora há muito tempo no Japão. Aí tem como você aplicar para a cidadania japonesa, como os outros países eu tenho. Não, mano. Ebert Oliveira. Não, mano. Eu moro aqui há quase 20 anos. Aqui você consegue tirar visto permanente, mas dupla cidadania não. Só se você for descendente. Só se você for Nisei. Nem Nisei, né? Nisei consegue, né? É, Nisei também consegue, mas tem que fazer aquela prova lá. É, não é pra qualquer um, não, mano. Sabe a história do Hang Luz e Yudi? Bom, eu sei que Hang Luz é assim, né, mano? Mas eu nem quero entrar nesses detalhes. Lá vem poeira aí, né? Lá vem poeira. Minha mãe comprou corona por sua causa. Ô, Fabio Henrique, fala pra sua mãe parar com o Ilso. Para com o Ilso. Tem vídeo do Patinco com Extinto Canal América, Américo Japão. Não sei o que que é não, velho. Nunca vi falar. O que é Patinco? É... Lugar de máquina de caça-níquel, mano. E é a máfia que controla, tá ligado? Então, eu nunca entrei nem pra jogar, porque todo mundo que eu sei que entra nesses lugares aí vicia. Eu já sou viciado em pôquer, quer dizer, mais ou menos. Eu me desviciei de novo, né? Andei perdendo muito dinheiro no pôquer e eu dei uma... Eu já joguei muito Patinco, né? Eu dei... Não precisa revelar essas coisas. Não, mas eu já joguei muito Patinco. Queima seu filme, hein, Patinqueira. Não, não. Logo que eu vim pra cá a primeira vez, meu pai ia. Quem tá no Japão vai falar assim, a Dani Patinqueira, velho. A Dani, meu pai ia também. Toma vergonha da sua cara, velho. Tá banida da live. Dani Patinqueira. Eu não sabia que você era Patinqueira. Eu quero... Ah, não sabia. Eu falei pra você que eu já tinha ido no Patinco, velho. Dani Patinqueira. E eu gostava disso, sabe que tinha um jogo de peixinho, ficava passando um monte de peixinho assim, eu gostava disso. Eu chamei você pra pescar, você disse que não gosta de pescar e você gosta de jogo de peixinho, mano. Não, ver peixinho na máquina é uma coisa, né, meu? Brincadeira. Douglas Silva trabalhava com isso. Com o quê? No Patinco? Ele devia fazer monta-máquina. Ah, eu já trabalhei também. Fala, Felipe Lima, beleza, mano? Já tamo indo embora já, hein, velho. A questão é a seguinte, galera. Por que que eu fiz a live cedo e até anunciei meia hora antes, tanto aqui no canal quanto lá na fanpage, que eu ia fazer essa live mais cedo? Eu tô... Olha lá, tão chamando Dani Patinqueira já. Eu tô trabalhando de dia já, graças a Deus, desde a semana passada, só de dia. E tá bagunçado o horário. Não é meu trampo ainda. Agora, para de escrever bobagem, que eu tô falando sério, hein? Tô falando sério. Para de escrever bobagem. Se concentra no que eu tô falando aqui, ó. Ó. É... Semana passada eu comecei de dia. Não é meu trampo ainda. Cala a boca, não lê nada. Ih, eu tô falando só, eu tô me ajeitando na cabina. É... O meu trampo, talvez eu vou começar em março. Porque ainda tá fechando o contrato, entendeu? Tá decidindo o horário. É... Tem N rotas pra fazer, porque é viagem mais longa. Aí, vocês vão gostar, hein? É... Viagem mais longa. Em torno... O trampo anterior, eu demorava de 20 a 30 minutos só, cada ida e volta, né? Cada ida, né? Cada ida ou cada volta era de 20 a 30 minutos, dependendo do trânsito. Agora é de uma hora e meia a duas horas de viagem. Né? Mais uma hora pra descarregar e carregar. Mais uma hora e meia, duas horas pra voltar. Então, eu vou fazer uma viagem um pouco mais longa. Pra quem tá no Japão, eu vou de Ângio pro porto de Toyohashi, tá? Dá mais ou menos 60 quilômetros, 65 quilômetros. Tá? E aqui no Japão, 65 quilômetros, por causa do trânsito, é essa média. De uma hora e meia, duas horas de caminhão. Vou gastar umas duas horas, mais ou menos. Certo? Mas, essa semana passada e essa próxima ainda, eu tô fazendo trampo do meu chefe. Eu tô trabalhando com um mini caminhão, quem tá na fanpage viu a foto dele. Um caminhãozinho bem pequenininho, com caminhonetinha. E tô corrido, sem horário definido. E de segunda-feira, eu vou fazer essa viagem cedo já, que é a viagem experimental, pra Toyohashi. E amanhã eu tenho que acordar 5h30 da manhã, daqui a pouco, né? Na verdade. Tem que jantar ainda, tomar banho, acabar a live, jantar, tomar banho, dormir. Porque 5h30 da manhã eu tenho que tá acordado, pra 7h tá carregando o caminhão pra partir já, entendeu? Então, tá, a princípio, bem puxado. E, aparentemente, eu vou acabar trabalhando um pouco mais do que eu trabalhava à noite. Mas, de dia, é vida, né, galera? É diferente. Vou trabalhar um pouco mais do que eu trabalhava à noite, por quê? Trânsito, a fábrica é mais cheia. Teve um dia que eu contei 8 caminhões. À noite, era no máximo 3 caminhões ali, onde eu parava pra carregar, em Ângel, né? À noite, eu cheguei... De dia, eu cheguei a contar 8 caminhões, velho. 8 caminhões disputando empilhadeiros, o motorista. Então, de dia, é mais complicado. Meio que eu me arrependi um pouco de pedir pra ir pra ir de dia, mas a noite tava me envelhecendo muito, tava me cansando muito e tava me privando de muitas coisas. Eu tinha algumas vantagens à noite, inclusive pro canal. Eu fazia o horário do Brasil. Então, eu postava alguma foto, o pessoal do Brasil tava antenado, tava ligado. Podia ligar pros meus filhos a qualquer horário, horário do Brasil. Agora, trabalhando de dia, eu tô o oposto do Brasil. Mas eu vivo no Japão, eu tenho que me adequar aqui, né, meu? Eu prefiro ficar de dia, acordado. Cutuca o nariz e o zóio também? Quem assistiu o último vídeo do canal, ela cutucando o nariz no vídeo? Cara, eu não tava cutucando o nariz, eu tava cutucando o olho que tava coçando. Ah, mas tá tirando merda do olho. Não era merda, eu tava coçando. Ó, perguntaram se você tirou... Galera, para de escrever em letra maiúscula, aí que atrapalha o pessoal. Ele tirou uma fina com o caminhão novo, porque a rua é estreita. É porque a rua é estreita. Ele é largo, ele é largo. As ruas do Japão é estreita e o caminhão é largo. Mas para, desativa o caps look aí, porque atrapalha a galera, mano. Só aparece o comentário no canal. Por favor, tem mais de três pessoas escrevendo com o caps look ligado. Desliga, por favor. É sério. Eu não vou ler quem escreve em letra maiúscula, hein? Eu não leio. Tá tirando catota do nariz. Ela tirou mesmo, ô Japão. Não tirei não, gente. Assiste o vídeo lá, velho. Ela tava assim, ó. Eu assisti, ô. Eu tô falando que assisti. Gente, mas não tá tirando catota do nariz. Ela fazia assim, pra cima, pra baixo, e depois passava no cabelo, gelzinho. Aí eu tô lá gravando o vídeo de cegado. Eu olhei pra mulher, a mulher é assim, ó. Eu falei, ué, tá doida, mulher? Câmera tá filmando você aí, você tá aí, ó. Eu esqueci. Conheceu as mulheres do carro de ontem? Não, elas saíram. Vocês não viram no vídeo? Eu não sei quem é, não. Tão falando que eu fiz programada aquilo lá, mano. As conversas. Teve um pangaré aí que falou. É, o Yudi programou, ele combinou. Eu tava gravando o vídeo pra vocês aqui no Japão, é normal. Você chega na faixa de pedestre, você só levanta o braço e vai, mano. Às vezes nem levanta o braço. Eu pisei na faixa de pedestre, a guria passou. Eu tenho imagem? Eu também tenho imagem, hein, ó. Tá de olho, eu gostei. Yudi, muito legal o vídeo do meu Lexus. Ah, você gostou, mano? Legal, né? Eu gostei de dirigir aquele carro. Pernambuco na área, Jeff Jr. E aí, mano? Você é chegado em assistir uns animes ou o trampo não deixa? Não é que eu não sou chegado, eu nunca assisti, velho. Quando eu era mais novo, eu assistia desenho, assistia uma par de coisa. Mas hoje em dia, o YouTube, o meu trampo e o YouTube toma muito o meu tempo. Nossa, eu tô balançando a mesa, a imagem fica toda balançando, né? Ah, eu virei mão de vaca agora. Eu não vou apostar quatro mil no patinto, não. Com quatro mil eu faço muita coisa. Ó, para com essas conversas aí. Fica lá dando conversa errada pra Dani, não, mano. Mano, espero que o canal cresça mais e mais. Forte abraço e bom trabalho. Mano, boa sorte no trampo. E na moral, você e a Dani formam um belo casal. A gente não é mais casal, mano, mas obrigado. Abraço e o de Portugal, oi. Ah, ah, ah. Como diz aqui no Japão, não é. Como diz aqui no Japão, é sashiburi, né? Há quanto tempo. Se eu não me engano, a A é homem. É português. A Dagmar é outra coisa. É blá, blá, blá. É blá, blá, Dagmar. Marujatapê, você já subiu o Monte Fuji? De avião. O avião passou, acho que umas quatro vezes, já que eu fui pro Brasil e voltei. A pessoa não gosta de... Passamos em cima do Monte Fuji, mas é bonito vendo de cima. Rapaz, Monte Fuji em cima é bonito. Ainda mais de um avião, você não tem ideia, você não cansa. Vou subir Monte Fuji, mano. Mas nem se eles pagarem pra eu ir, eu vou, rapaz. Vai, superchat, mil reais aí cada um que eu vou. Amanhã, eu peço pro meu chefe. Ó, vou faltar no trampo hoje que eu já ganhei meu salário do mês. Aí eu vou subir o Monte Fuji pro pessoal lá que pagaram meu salário, beleza? Estamos preparando tudo para irmos para o Japão. Você tem uma opinião sobre creches para bebês daí? Parabéns pelo canal. Sempre top. Boa sorte no trampo. Sempre. Ricardo e Tati. Ô, Ricardo e Tati Otanabe. Manda um inbox pra mim na fanpage que eu troco uma ideia com vocês lá. O que eu puder ajudar e estar informando. Farei com prazer, beleza? Mas aqui na live fica corrido. Manda um inbox na fanpage. O link da fanpage do Facebook tá na descrição aqui embaixo. É homem. Horácio. É homem. Fala, Horácio. Beleza, mano? Já foi em Aokigahara? Não, mano. Eu não vou lá, mano. Não vou. É longe daqui de onde eu moro. Pra ver a árvore que a gente se enforca. Eu não vou lá fazer vídeo pra vocês, não. Desculpa aí. Ah, a Lika apareceu. Fala, Lika. Ô, Anderson. Lá de ser pão duro e põe mais 998 reais nesses dois reais seu aí. Ele é de montes claros. 998 reais a mais só, mano. Ouvi falar, subir no Monte Fuji. A Lika já subiu, velho. Ela subiu de costa. Eu subi de avião. Tinha um youtuber caminhoneiro que veio para o Brasil e postou uma vez chegando no Monte Fuji. Mano, tem vídeo no meu canal, Emanuel. Tá escrito Monte Fuji. Digita lá dentro do meu canal. Puta, digita dentro do meu canal é horrível, né? Dentro do canal. Monte Fuji. Vai sair. A palavrinha chave Monte Fuji. Vai sair, acho que dois vídeos que eu filmei ele passando perto dele. De nada, mano. Felipe Lima. Dá uma tristeza pensar que o Monte Fuji pode se quebrar todo num terremoto. Nunca, mano. Já sofreu tantos terremotos o Monte Fuji e vai se quebrar como, velho? Não, isso aí é... Ele é um vulcão ativo, né? Dois conto. Compre o quê com isso? Para de... Você não depositou nem um centavo que você tá falando do cara que deu dois reais. Isso é mais pão duro que ele. Ah, vai criticar meu camarada, o Anderson. Eu só cobrei ele mais novecentos e noventa e oito. Mais dois reais, tá bom já. Você não deu nada. Se no Japão tem deficiente, a minha gente tem bastante. Eu trabalho com três. Na fábrica que eu... Na sessão que eu trabalho, tem três. Olha lá. Tem bastante. Monte Fuji. Ele tá... Pô, tu deu real pra eu ir pro Monte Fuji. Dá pra comprar uma garrafa d'água mineral pra subir o Monte Fuji. Já ajuda. Galera, 45 minutos de live tá suficiente já pra quem vai assistir depois. Eu espero que quem chegou no comecinho e já pegou o meu desabafo, entenda o meu ponto de vista relacionado a ser eu, um criador de conteúdo. Você que tem uma vida corrida. Vocês que estão no Japão, principalmente, entendem o meu sentimento de ter uma vida corrida. O pessoal que tá no Brasil, às vezes, acha que a vida nossa aqui é muito fácil. Porque tá acostumado a ver um ou outro youtuber aqui do Japão que, de repente, tem a vida mais fácil. O cara não faz hora extra. O cara filma só rolezinho. Então, é diferente a vida de cada um aqui no Japão. A minha vida é corrida, entendeu? A da Dani, de repente, é mais corrida do que a minha. Já foi pior, né, Dani? A da Dani já foi pior que a minha. Tanto que, quando a gente morava junto, eu ajudava pra caramba em casa. É verdade ou não é? Cozinhava, limpava, lavava a louça. Porque eu sabia que a vida dela era mais corrida que a minha. E eu dava valor pra isso. Então, aqui no Japão, tem pessoas e pessoas. Pessoas que trabalham muito e pessoas que trabalham pouco, tá? Assim como no Brasil. Então, a minha vida é corrida e eu ainda tento administrar o canal e as páginas do Facebook e o Instagram. E fazer um conteúdo relativamente... Eu sei que não é o melhor conteúdo da internet. Mas um conteúdo relativamente, ao meu ponto de vista, bom, ok? E tento responder todo mundo e dar atenção educadamente, respeitosamente a todos aí. Mas também eu sou de ser humano. Eu erro, como eu falei no começo do vídeo. E a minha paciência também. Ela é menor do que a de muitos de vocês e tem limite. Então, às vezes, eu perco a paciência. E falo mesmo, velho. Quem tá há mais tempo no canal e sabe que eu não faço questão de... De seguidor nojento, chato, criticoso, que nunca elogia, só põe defeito. Sai daqui, velho. Vai, vai. Arrumar o que fazer. Vai ser feliz, mano. Criticar os outros não dá futuro pra sua vida, não, velho. Faz uma autocrítica e conserta a sua vida. Beleza? Aí, a reflexão pra semana. Ao invés de você criticar alguém, serve pra todo mundo. Isso pra mim também. Reflita sobre a sua vida. Você não é perfeito. Então, não copa a perfeição de ninguém, não. Beleza? Então, tenta consertar e reparar aí uma coisa mínima da sua vida. Entendeu? Comece falando um bom dia. Hoje é domingo de manhã aí no Brasil. Fala um bom dia pra um estranho. Tenta arrancar o sorriso de alguém. Beleza? Não tenta ficar tão amargo e viver com tanta amargura, não. Porque eu me senti mal com tanta crítica e tanto dislike. Claro, velho. Porque eu faço com o maior carinho do mundo esperando um retorno positivo. Né? Certo? Eu não fiz pra chamar atenção. Não fiz pra ter crítica, não, velho. Eu fiz de coração pra vocês. Um abração pra vocês do Brasil. Um ótimo domingo. Aproveita bem os amigos e a família aí. Porque a semana começa e é pauleira, né? Depois só para no sábado de novo e olha lá. Pra quem tá no Japão também, uma ótima noite de sono. Que a semana de vocês seja um mil por cento. Beleza? Então, qualquer dúvida, comentário aqui no vídeo depois dele upado. Ou se não, é mais fácil no inbox da fanpage lá que eu leio depois com mais calma. Certo? Um abração pra todo mundo. Até um próximo vídeo aqui nesse mesmo canal, na fanpage. E eu tô me enrolando assim, pra terminar, né? Eu não consigo fazer uma rima. Então, tá bom. Um abração pra todo mundo. Até um próximo vídeo aqui nesse mesmo canal, que é Você no Japão. Tchau! Tchau! Por que você fez um tchau assim? Tchau! Tchau, meu. Eu tô com foda. Ah, entendi. Um abração, galera. Fique...